Oi meus amores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos testar vários delineadores coloridos da Vivai eu ganhei de presente de uma amiga, de Gadiara e aí hoje eu resolvi gravar esse vídeo testando com vocês porque eu nunca fiz um vídeo assim só de delineador colorido, né? já fiz algumas maquiagens, já usei, já testei mas não assim com tantas cores e também testando só uma marca pra gente ver o desempenho eu ainda não usei, tá? Não testei nenhuma dessas cores mas são cores bem bonitas, tensas, vibrantes então vamos tentar fazer alguns delineados hoje é um vídeo de teste, então de repente eu vou ser bem palhaça no final mas o que importa é a gente testar e ver se eles valem a pena então se você gosta desse tipo de vídeo testando produtinhos deixa muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito estamos rumo a 10 mil inscritos, então a gente me ajuda compartilhando também pra trazer mais gente linda pra esse canal então gente, bora lá, eu tô bem ansiosa porque eu ainda não testei eu só passei na mão, assim, no dia que ela me deu pra ver as cores e tudo mais então estes delineadores, ó, são da marca Vivay que é uma marca mais baratinha, mas que tem vários produtinhos legais já testei algumas coisas da Vivay e gostei então são aqui, eu tenho seis cores eu acho que tem mais, tem rosa e branco se eu não me engano, pelo que eu pesquisei no máximo 10 reais cada delineador tem de 6, 7, enfim, vocês vão pesquisando lá e vocês vão encontrar vários preços mas bem baratinho mesmo então, ó, primeiro eu vou passar na minha mão pra vocês verem as cores antes disso, ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem o pincel ó, o pincel dele é bem fininho parece ser bem prático de aplicar assim, ó pra vocês verem mais aqui que dá pra vocês verem bem a pontinha no preto aqui, ó, como ele é bem fininho eu acho que esse tipo, assim, é bem fácil de aplicar facilita a aplicação mas vamos ver gente, pra falar o nome do produto, ó ele chama Intense Colors delineador Intense Colors cores vivas e vibrantes, como eu disse aqui, ó, as cores são bem fiéis à embalagem a embalagem, na verdade, já é o próprio produto, tá? já é a cor aqui e quando coloquei na mão, achei bem pigmentado se ficar assim nos olhos, bem bonitinho, né? enquanto a gente aplica e vai fazendo desenho já tá maravilhoso porque olha a pigmentação achei bem intenso amei esse verde, roxo, laranja azul, sei lá as cores são todas bem lindas, né? e bem intensas mesmo agora bora nos olhos testar isso aqui e ver se esse aplicador realmente facilita a nossa vida então bora lá vou começar testando esse verde que é a cor que eu mais gostei achei linda vamos, ó vou tentar fazer delineado gráfico, tá, gente? que eu nunca fiz com vocês no canal eu não sou da maquiagem artística mas vamos ver, né, querida? se a gente vai conseguir fazer um traço preciso porque a minha miopia também não tá me ajudando eu não tava querendo fazer minha cirurgia de miopia mas o meu plano que eu tinha na verdade era outro plano que eu tinha não tenho mais ele eles não aceitaram o meu grau que ainda é meio baixo, né? pelo que eles eles têm um mínimo que acho que é quatro então não deu pra fazer então eu dou uma pelejada nos delineadores aqui e olha o que eu enxergo de longe, né? miopia mas fica meio tenso quando eu fecho o olho mas enfim ele tá bem pigmentadinho ele é bem fininho então eu tô conseguindo ter uma precisão pra fazer agora eu vou parar de falar me concentrar porque, né? a tremedeira vem pro primeiro delineado gráfico eu acho que eu arrasei, hein? me achando aí eu quero fazer do outro lado vou inventar outra coisa ó a ponta fina facilita muito ó fechar o olho aqui pra vocês verem como que ficou o traçado eu não me esforcei tanto pra ficar fazendo ele perfeito pra pigmentar de uma vez já pigmentou assim não fiquei reaplicando, tá? e a ponta super fininha facilita demais você ter mais precisão pra fazer um traço mais fino não ter que ficar indo e voltando assim eu achei aplicador muito prático mesmo gostei bastante agora eu vou colocar outra cor acho que eu vou usar o roxinho que tom lindo, tá? as cores eles são por número, tá? eu vou deixar tudo na descrição aqui direitinho pra vocês mas é cor 3 5 é por numeração não é por cor essa roxinha a verde que eu usei é a cor 05 e a roxa é a cor 06 olha gente o roxinho gostei bastante da cor eu acho que a questão de pigmentação não tem nem o que falar ele realmente não tem aquele tipo de delineador que vai saindo quanto mais você passa por cima sabe? ele pigmenta ele seca rápido então você passou ali já fez o traçadinho com a ponta fina também que ajuda muito ele já vai de uma vez e fica o tom ali, ó sem ter que você ficar reaplicando toda hora gostei bastante, hein? gente, o laranja foi esse assim ele ficou bem torto dá pra notar eu até refi tentei refazer mas enfim ficou assim aí o roxinho eu trouxe mais aqui pra ponta mas, ó vou fazer algum delineado aqui ó vou pegar esse amarelo que é bem vibrante dá pra usar pra copa hein, gente? olha isso aqui verde, amarelo e azul perfeito vou fazer um risquinho aqui, ó olha como ele faz um tracinho fino aí eu vou lá e erro, né? mas olha como ele faz um traçadinho fino e já pigmenta porque normalmente o delineador colorido é uma tristeza pra pigmento acabei de carimbar aqui e fazer outro traço sem querer mas, ó a cor do azul é super intenso ó, dá pra fazer detalhe assim, ó de bolinha assim, nada a ver com nada nada mesmo ver com nada mas eu achei esse azul topíssimo isso aqui pra copa meus amores um arraso um arraso e agora vamos testar esse mais vermelho que ele é um tom mais fechadão eu não sei se ele é um marrom ou um vermelho ele parece ser mais avermelhado e aí eu vou puxar um traço aqui de baixo ó bem pigmentadão também isso aqui eu não sei que cultura é essa que eu tô criando aqui gente, fiz um coraçãozinho aqui pra vocês pra compensar essa cagada aqui que eu não sei o que eu fiz, tá? mas, assim resumindo eu gostei bastante dos delineadores achei eles bem bonitos bem pigmentados fácil de aplicar de verdade um dos melhores que eu já testei de delineador eu gosto muito do da Vizela que tem um aplicador bem parecido também super pigmentado fácil de aplicar ele seca também ó e fica bonitinho assim eu gostei bastante quero usar vou trazer uma inspiração pra vocês acho se vocês quiserem né, de copa usando essas cores aqui que eu acho que dá pra fazer bastante coisa legal mas eu amei sério as cores eu amei essas três são as minhas favoritas cor assim e esses aqui né é questão do desenho fica até difícil de falar que gostou mas a pigmentação também é maravilhosa gente fora isso aqui que dá pra fazer detalhe na make enfim pra usar criatividade gostei bastante estão super super aprovados eu vou colocar ele na minha coleção da Shopee pra vocês acharem mais fácil tá o link tá aqui na descrição mas amei gente super aprovado pode comprar sem medo é só você ser mais criativa que eu que vai dar tudo certo tá bom mas é isso meus amores o que vocês acharam eu gostei bastante espero que vocês tenham gostado compartilha esse vídeo pra mais pessoas conhecer produto bom a gente tem que compartilhar também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito estamos rumo aí a 10 mil inscritos como eu disse pra vocês então me ajuda muito tá vocês aqui obrigado por todo mundo que participa aos membros do canal mas é isso espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês num próximo vídeo Tchau Tchau Tchau